Puta, tá aqui, mano. Coloca a minha escolha nesse aqui. Não, não é mesmo aqui, ó. Vai à esquerda. Destruir dois, destruir dois. Coloca a raza. Dá onde, dá onde, dá onde? Peguei, Diego. O Doc tá aqui na bomba. Tá lá na casa, caralho. Ah, esse é o... É 0.5 esse cara, Bian. É que eu tava aí carregando. O cara é ruim, então, Bianca. Ele entrou na lado direito, lado direito. Desespera o cara nunca, mãe. Vem pra pegar o plant. 5 segundos restantes. É Doc ainda. 5 segundos restantes. Aqui, aqui. Nossos aliados foram eliminados. Tá entrando aí, ô. Avisa aí o Thiago aí, ó. Que tá entrando ali, ó. Aí, Thiago. Fala com o Thiago aí. Aí na frente dele. Não marca. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois aqui embaixo. Tem dois aqui embaixo. Não fica marcando, não fica marcando, mano. Tem seu lado aí, viu? Toma, fila da puta. Boa, Thiago. É o Blackbird e a Twitch que tá lá fora. Não marca. Não, 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 não. Tá aí. Vai, vai, vai. Vai por aí. Vai por aí. Vai, vai. É que é uma sorte. Tá de novo. Ô, é só o Blackbird. Não, tá tendo. Boa, Igor. Faquinha não, caralho, meu irmão. Tem que ser na faquinha, porra. O Igor errou o primeiro gelo, hein, mano. Olha isso. Foda-se. Vamos ganhar rápido, Igor. Só pra você comer, vai. Tem alguém aqui embaixo, tem alguém aqui embaixo, tem alguém aqui embaixo. Dá cobertura aqui, Thiago, Thiago. Ah, porra. Vai tomar no cu. Ah, né. O Thiago pegou bonito aqui agora. Aí, do celular, ó. Deitou, 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 deitou. Nossa, tá bom. Calma, mano. Nessa bomba aí, nessa bomba aí. Ele deve deixar entrar. Ali, ali, ali. Pula, 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 pula. Nossos aliados foram... Ah. Olha essa câmera pra mim, sem entrar, porra. Repondo cartuchos. Ainda não. Matei. Babaca. Nossa. O que é isso, hein, Léo? Eu farei o negócio. A Pilsi. Nossa, Biel. Nossa, Biel quer matar o cara na faquinha. O cara a três metros de distância dele, é sério? Vai, Léo. Dá na bunda dele aí, Léo. Você vai tentar entrar e plantar? O buraco é esse Pilsi aí, eu acho que eu dei uma miada nele, velho. Não sei. Aí, Léo. Aí, Léo. Não. Por quê, mano? De tantos lugares pra entrar, eu quero entrar na janela. Vem, tá no chatinho, gente, não? Puxa. Aí. Nossa, Léo. Foi mal, mano. Vingou. Olha, roubou a Kill, hein. Na cara de pau, mano. É, meu. Ladrão de Kill. Cadê o The Fils? Pega o The Fils, hein, Tim? Tá, tava comigo, Filsi. Da porra, me matou o Filsi. Filsi não, é, o Pilsi. Um agente aliado restante. Ah, não, não. Tô olhando o Pilsi, tô olhando o Pilsi. Tô sendo alistado. Tô olhando o Pilsi. Esse é o Leal Gamer. Vai fazer isso, hein. Rupiu o sal lá de cima, hein. Quebrou, Capão? Alguém quebrou, Capão? Bate no ar, que não. Ele tem mais O cara tá parado, mano Tenta pegar ele aqui, Léo Nossa, eu sou muito burro, mano O cara tá parado aqui, mano Acabou Mas por que o cara tava parado? Ah, ele tava de Twitch, mano Ele tava na Twitch, né Caramba, ficou com o maior cabeção ali, mano Se fudeu, cuzão Dá até um alívio agora